Na Semana Farroupilha, nada melhor do que falar das tradições da nossa terra. E como não falar do chimarrão? Em comemoração à Semana Farroupilha, vamos falar sobre as propriedades da erva mate e como a indústria está inovando para expandir o consumo desse produto para outras regiões do Brasil e do mundo. Ele está presente no dia a dia dos gaúchos. De manhã cedinho, antes das refeições, naquela roda de amigos, esperando uma visita, o chimarrão sempre é um bom motivo para ficar mais um pouco. Mas essa bebida, que já faz parte da nossa cultura, não é só uma tradição. Estudos que vêm sendo realizados mostram que o consumo da erva mate traz também benefícios à saúde. Já foram descobertos mais de 190 princípios ativos na erva mate. A erva mate, a planta da erva mate, segundo a Sociedade Científica de Paris, no Instituto Passei da França, em 1964, já atestaram que não existe planta que se iguale à erva mate e denominaram ela árvore da vida. Então, ela tem uma série de vitaminas, sais minerais, ela tem vitamina A, B1, B2, vitamina C, vitamina E, ferro, fóssil, cálcio, potássio, manganês. Tem os antioxidantes, os flavonoides, que são encontrados no vinho também. E o último estudo que a gente teve acesso da Universidade Federal de Odontologia de Araçatuba, São Paulo, que a erva mate ajuda na recomposição óssea. O Instituto Brasileiro de Erva Mate, o Ibra Mate, representa no Rio Grande do Sul 13 mil agricultores que produzem a erva mate, 250 viveiristas que fazem as mudas e 250 indústrias que produzem a erva mate. Nós temos o destaque da parceria com a Emater, que a Emater tem muita atuação ligada principalmente às ações de interesse dos agricultores, na questão produtiva da erva mate, na questão de manejo da erva mate, na questão de gastronomia também de erva mate, uma série de ações de interface com o trabalho de extensão rural. Com a função de divulgar o produto no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, o Ibra Mate, em parceria com a Escola do Chimarrão e demais entidades do setor, resgatam e divulgam a cultura da erva mate. Os 500 anos do chimarrão, o aspecto social, essa magia da integração, essa capacidade que a erva mate tem de ambientalizar, de aproximar, de harmonizar, a importância que o chimarrão tem para nós, gaúchos, e pode ter para o Brasil e para o mundo. Quem vive na região sul do Brasil já está acostumado a consumir a erva mate através do chimarrão. Mas para aproveitar os benefícios desse produto, outras formas de consumo estão surgindo, como por exemplo a farinha de erva mate, chimia, cosméticos, cápsulas antioxidantes, cervejas orgânicas e até cápsulas de chá mate expresso. A novidade surgiu através desse empresário, que sentiu a necessidade do produto em suas viagens pelo litoral do Brasil. Eu queria sempre levar o meu chimarrão, mas a temperatura era muito quente nas regiões onde ia. Então eu imaginei o que poderia se tomar, como eu poderia tomar o meu chimarrão, tal como as pessoas tomam o cafezinho, porque o cafezinho é tomado em qualquer lugar, em qualquer região. E aí foi onde eu tive a ideia de lançar em cápsula, compatível com o mesmo sistema Nespresso, a erva mate. Então encapsular e tomar do mesmo jeito prático que eles tomam. O nosso chimarrão não consegue exportar muito o modo típico como a gente toma aqui no sul. Então através disso a gente consegue penetrar naquelas regiões onde a erva mate, o chimarrão não é tomado. Então todas as regiões, qualquer país do mundo pode hoje tomar um chimarrão expresso em cápsula. E o diretor executivo da Escola do Chimarrão, que nós vimos na reportagem, nos ensina como fazer um chimarrão em apenas 11 segundos. O slogan da escola é, tão bom quanto tomar, é saber fazer. Então, criamos o chimarrão de 11 segundos, que ele é importante não pela velocidade, mas pela praticidade dele. É um chimarrão muito simples, é muito prático. Então ninguém mais tem a desculpa de não tomar chimarrão porque não sabe preparar, né? Agora nós vamos fazer uma colher de erva, aí nós vamos colocar água quente já a 70 graus, na quantidade desejada. Normalmente aqui até o pescoço da cuia, né? Agora nós vamos completar com erva mate. Vamos completar com erva mate. Puxar toda a abertura da cuia com erva mate. E vamos utilizar a própria bomba aqui, ó. E vamos afastar aqui, ó. Vamos afastar, vamos ao encontro da água. Encontrada a água, completamos a água aqui, ó. Completada a água, nós vamos introduzir a bomba com movimentos leves e laterais. Tá pronto o chimarrão de 11 segundos.